Olá amigos do canal Arca Animal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Arca traz para vocês um pouquinho sobre o casuá, a ave mais perigosa do mundo. Nativa da Oceania, essa ave de grande porte habita no norte da Austrália, Nova Guiné e Indonésia. Aves de grande porte, pesada, não são capazes de voar. Como a plumagem negra e impressionante capacete na cabeça, o casuá parece ter saído de um canto perdido do tempo. Considerada uma das aves mais perigosas do mundo, devido suas potentes patas, que são dotadas de unhas afiadas, que podem chegar a medir 12 centímetros de comprimento, fazendo do casuá uma ave letal para seus predadores. Pois se ela se sentir ameaçada, defende-se com elas. Pertence à família Casualidae. Seu nome científico é Casuários, mede em média 1,50 m de altura e pode pesar até 60 kg. Possui cabeça e pescoço sem penas, na cor azul e vermelha. De plumagem negra, dura e rígida, protege o casuar das vegetações e dos espinhos. Possui uma crista na cabeça de cor cinza. As fêmeas são maiores que os machos. Os filhotes têm plumagem amarela com listras pretas. Ave tímida, difícil de ser vista na natureza. Espécie de hábito solitário. Fica o ano todo no mesmo território. Ave flugívora. Seu principal alimento são frutas, mas também pode alimentar-se de insetos, pequenos mamíferos e invertebrados. O casuar tem um papel importante na natureza, pois é um dispersador de sementes. A época de reprodução começa no mês de junho e vai até outubro. O ninho é feito no chão sobre vegetação. A fêmea põe em média de 3 a 6 ovos. Uma curiosidade sobre essa espécie é que as fêmeas colocam os ovos de cor verde. Muito interessante, não é? O tempo de incubação é de aproximadamente 61 dias. Os filhotes, após nascerem, com poucas horas de vida, já conseguem andar e comer sozinhos. Acredita-se que um casuar pode viver até 40 anos. O principal predador do casuar é o ser humano, que o mata para comer. E pelo desmatamento descontrolado que o homem faz, para o aumento do plantio e da pecuária. Faz que a população dessa espécie esteja em perigo. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a você por ter ficado até aqui. E peço, se você gostou do que assistiu, não deixe de deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.